Meus pais sempre foram muito devotos e ensinou, eu e meus irmãos. E alcancei muita graça, muita graça. Inclusive, há quatro anos atrás, foi assim, uma cura que só por ela mesma. Eu tive um CA de mama, e segundo o médico, falou que era um dos muito fortes, mas eu não desisti, porque eu tinha certeza que eu tinha minha mãe. E os momentos mais difíceis foram durante as químio, mas eu carregava ela junto comigo, do lado da minha mesinha lá, meu Cristo e Nossa Senhora de Fátima. E sempre tive muita força, muita coragem, não desisti. E sempre foi assim, muito próximo na minha vida. Mãe, ela é proteção, ela é graça, ela liberta a gente quando a gente crê.